Então, nós temos três tipos de contaminações. Condensação, presença de água no diesel formada, nós já explicamos. Partículas abrasivas, calcárias que se desprendem do solo, poeira. E a contaminação sendo originada pela alta temperatura, que não tem como evitar, porque o sistema precisa da alta pressão e da alta temperatura. Mas como é que se neutraliza tudo isso? Mantendo sempre o tanque cheio. Ok? Muito bem.